Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos ao último episódio de Final Fantasy. Sim, atrás dessa porta está o último grande chefão do jogo. E vamos terminar esse negócio de uma vez por todas. E essa aqui, por sinal, é a sexta tentativa, porque eu esqueci que ele é difícil. Ele é muito difícil, muito chato, já tô pegando raiva desse cara. Ai, mas vamos lá que a gente consegue, então vamos adentrar aí. Eu conheço esse cara. Olá. Você se lembra de mim? Sim, eu já fui um cavaleiro de Cornélia. Sim. Dois mil anos daqui em diante, você me matou? Eu sou Garland. Garland, pra quem não lembra, no primeiro vídeo desse projeto, Garland foi o primeiro chefão que a gente enfrentou no jogo. Olha só, o que ele tá fazendo aqui? Ó, você me derrotou aquela vez. Mas as quatro grandes forças me salvaram, me mandando de volta no tempo. Nossa, engasguei legal agora, hein? Uma vez aqui, eu enviei os quatro demônios para o futuro. E onde eles estiverem... Quando eles usaram as quatro forças, me mandaram para o passado. Foi quando eles me mandaram para o passado, é isso. E em dois mil anos, eu não lembrarei de nada disto. Ou... Isso não é legal. Definitivamente isso não é legal. Mas, eu retornarei aqui. E mesmo que vocês me matem, de novo e de novo, eu devo retornar. Nascido de novo, neste círculo sem fim, que eu mesmo criei. E este é Caos, o último chefão do jogo. E ele é difícil pacas. Sério, eu tô com muita raiva desse cara. Como eu disse, eu já tentei derrotá-lo sete... Não, seis, seis vezes. Essa é a sexta, exato. E da primeira vez, eu fiz um vídeo mó bonitinho e tudo mais. Deu uns 20 minutos de batalha e aí eu morri. Eu até vou postar ele no meu canal. Se vocês tiverem curiosidade em ver o episódio fail, deem uma passada no meu canal amanhã. Que... É, amanhã pode ser que eu vou postar lá o episódio fail de Final Fantasy. Mas, porque ficou bem legal, eu não vou perder aquele vídeo. De qualquer forma, esse é Caos, Caos, seja lá o que for esse desgraçado. Eu já peguei raiva desse cara. A única coisa boa é a música. E como vocês sabem, ou melhor, vocês não sabem, eu estou gravando ao vivo. Ou seja, eu estou gravando e comentando ao mesmo tempo. Então, deixa mais difícil ainda, porque você tem que prestar atenção em muita coisa. Minha estratégia é o seguinte, eu dou um rast em mim e no garoto verde. E nesses primeiros turnos, Rankine e Sordilundi, dão magia forte. E eu dou rast e tudo mais. Nem sei mais o que eu estou falando. Sério, eu peguei raiva desse cara. Muita raiva mesmo. Eu já vou precisar curar eu aqui. Então, já vamos usar um... Curaga? Não, curaja. Curaga, pode ser. Vamos usar relega, vai. Relega, pode ser. Porque aí todo mundo cura, caso ele ataque todo mundo. Provavelmente ele vai fazer isso. E sério, eu já tentei de muitas vezes várias coisas e eu já estou com muita raiva desse cara. Ponto, a gente usa relega, todo mundo fica bem curado. A gente ataca de novo. E é o seguinte, Sordilundi eu acho que é o que vai tirar mais de HP. Eu andei pesquisando e parece que ele tem 20 mil de HP. Então, vai ser uma batalha bem tensa. Bem longa, tensa e tudo mais. Vamos usar um role de novo. Porque você não pode perder muito tempo aqui não. Você tem que já... Puf! Matar todo mundo. Ou matar ele. Porque ele é o vilão. Né? E esse vídeo vai ser longo. Então, já espera um vídeo longo. E já peço desculpas para o pessoal da Elite se passar dos 15 minutos. Porque é o último chefão, né? E esse cara é chato pra caramba. Então, vai ser meio que tenso. Já vou usar um relega de novo. E flurry. Beleza. Ai! Ufa! Pelo menos não matou. Com o Rast em mim no garoto verde, vocês viram que eles estão tirando um pouco mais do que eles normalmente tirariam. Porque o Rast nesse jogo aumenta a quantidade de hits que a gente dá. Então, é bom. Façam isso. Faz bem pra saúde. Pra mim, é faz. Tá. Vamos usar aqui um... Rolly de novo. E flurry. O que ele vai fazer? Aí! Beleza. Ele tá atacando fisicamente eu. Que não é nada bom. Normalmente eu vou morrer. No próximo turno. Então, já vou... Usar um full life em mim mesmo. Porque se qualquer ataque que ele der, ele mata eu. Então, já vamos continuar com essa estratégia mesmo. Sério. Eu tô tentando tantas estratégias nessa batalha. Eu vou usar um full life aqui. Já em mim. Caso ele me ataque. Quer ver que ele não vai me atacar? Não atacou eu. Olha só. Que coisa legal. Devia ter usado relega mesmo. Cara chato. Ok, então. Eu acho que eu vou usar um relega agora, pelo menos. Porque agora lascou de vez. Porque eu vou morrer. De qualquer forma. Pelo menos vamos curar o resto do pessoal. Flurry. Ah, não. Legal. Não vou morrer. Ótimo. Não vou morrer. Isso é bom. Isso é bom. Quando a gente não morre. Não morrer é legal. Sério, meu. Eu tô com tanta raiva desse bicho. Que sério, meu. Eu tô com muita raiva mesmo. Sério. Sabe aquele ódio mortal? É isso que eu tô dele. Porque, cara. É chato demais essa batalha. Muito longa. Muito demorada. Vou dar mais um relega. Pra deixar todo mundo bom. Vai ser um negócio... Negócio tenso aqui. Ai. Droga. Morreu. Você não tem o que esperar desse cara. Ele é muito aleatório nos seus golpes. Então, é uma coisa... Do caramba mesmo. Raios. Raios duplos. Você ataca. Você dá um full life ali em cima. E você flurry. E é isso que há. Ai. Matou meu marinho. Ufa. Não matou meu marinho. Ótimo. Ele ficou com 100 de vida, né? Então... Quer ver? Eu vou usar um full life no Sordilundia. Ele não vai usar uma magia que vai matar ele. Quer ver? Bang. Bang. Você tem que meio que prever os ataques dele, né? Eu vou usar um full life aqui. Espero que ele dê um ataque que mate o Sordilundia. No mínimo. Viu? Não faz. Tipo, ele sabe o que a gente tá fazendo. Desgraçado esse bicho. Desgraçado demais. Tá. Vamos continuar aqui no ataque. Normal mesmo. Tá. Sordilundia vai morrer. No próximo turno. Eu vou fazer o seguinte. Vamos usar de novo full life. Nele. E flurry. Por favor. Ele não vai atacar. Ele sabe o que eu tô fazendo. Quer ver? Viu? Falei? Ele sabe, meu. Como? Que raios? Chefão? Desgraçado? Quer ver? Eu vou usar agora o coisa de cura. Ele vai dar um ataque e vai matar. Quer ver? E capaz de eu morrer também. Capaz. A não ser que ele se cure. Ele se cura também. Ó, quer ver? Agora ele vai atacar. Quer ver? Olha lá. Falei? Falei? Ele é um desgraçado. Ai, eu tô com tanta raiva desse cara. Não quero nem olhar pra tela. Ah! Desgraçado. Por isso, morreu os dois e já era, né? Porque... Bom, acho que ainda dá pra gente recuperar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vou dar um... Não. Você... Você ataca. Você dá um full life em mim. Isso. Tá. Tsunami tá de boa. Tsunami, ele não é um ataque tão forte assim. Ainda bem que não é. Então é isso aí. Vambora. Vai, 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 vai. Vai dar um full life. Ok. Beleza. Estamos de pé. Ataca, ataca, ataca. Full life. Ó lá. Sério, é muito chato isso. Eu odeio essas coisas. Quando o chefão fica fazendo isso e se cura e tudo mais. Meu comentário já deve tá uma porcaria. Porque eu tô totalmente com raiva desse cara. Total raiva. Total raiva mesmo. Ataca, você dá um relega. Relega, relega, relega. E o MP já tá acabando. Putz, mais essa. Ih, o garoto verde morre. Ô, raios. Vai, 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 vai. Porque eu acho que ainda vai demorar pra ele morrer. Preciso urgentemente. MP. Você ataca, você não vai fazer nada mesmo. Então vamos... Dar aquele Elixir básico. Cadê? Elixir. E você, Sword Lunge, continua com o Flary. Ai! Que droga. Eu dei Elixir em mim, né? Podia ter dado no Sword Lunge e já recuperado o HP dele. Ok. Ataca, você faz o seguinte. Dá um full life aqui. Sword Lunge, você vai morrer de novo. Bom, você não morreu ainda, mas você vai morrer. Não, não vai. Ótimo. Não vai. Mas no próximo turno eu acho que vai, porque... Bom, eu acho que ele não vai deixar a batida agora, né? Já faz tempo que ele não dá uma magia. Provável que ele dê agora uma magia forte, né? Vamos lá. Ataca, ataca. Já vou usar um full life. Quer ver que ele vai dar aquela trollada de novo? Ó lá, ele vai trollar de novo. Quer ver? Ó lá, falei? Trollou. Filho da mãe. Filho da mãe. Eu odeio esse cara. Tô odiando muito ele mesmo. Sabe o quanto é ódio mesmo? Ódio profundo. Aquele ódio que... Sabe? Então, esse mesmo. Tô com tanto ódio desse cara. Quando ele morrer, eu vou dar um grito. Ó. Full life em mim. Vamos lá. Você tá sem MP, você. Você faz o seguinte. Vamos usar aquele Elixir. Caso ele não ataque, vamos usar aquele Elixir em mim. Ó lá, vai matar. Eu acho que eu usei o full life em mim, né? Não no... No Sordilundi, então. Se eu não morrer... Bom, pelo menos eu morri. Nossa, eu... Pelo menos, né? Vai ter uma... Não vai ser gasto. Meu full life. Tá, ataca, ataca. Full life. Sordilundi. Ok, Earthquake. Esse ataque é do caramba. Não mata ninguém, não mata ninguém. Ele é o One Hit KO. Então ele te mata de uma vez só. Então não é legal quando ele acerta. Então... Tomem cuidado. Cuidado sempre é bom. Cuidado sempre é bom. Sempre é bom. Cuidado. Cuidado. Tá. Você ataca. Você ataca. Você faz o seguinte. Cadê... Dry Aether, Dry Aether, Dry Aether, Dry Aether, Dry Aether. Não, melhor. Você faz o seguinte. Você recupera e você usa o Dry Aether. Porque... Você tá sem MP, então você não tem muito o que fazer, né? Sordilundi. Você não tem muito o que fazer. Beleza. Oito hits. Oito hits. Relega. O que ele vai fazer que ele não fez nada ainda? O que será que ele vai fazer? Eu odeio essa tensão. Blaze. Sério, eu fico muito tenso nessas batalhas com os últimos chefões. E a raiva é que eu consegui matar ele já uma vez. Só que eu não tava gravando. Eu tava testando. Eu tava treinando. E aí... Deu nisso. Raios. Raios duplos. Bom, acho que agora a gente consegue. Espero que sim. Vamos atacar. Relega de novo. E Flurry. Vai. Boa! Ai! Bom, beleza. Vou me curar. Ótimo, 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 ótimo. Acho que eu vou voltar pra essa estratégia. Tipo... Eu e o Garoto Verde atacando. E Rankino curando. Sordilundi e magias. Eu acho que vai ser interessante essa agora. Porque eu não quero morrer, não. Não quero morrer na praia que nem foi da primeira vez que eu bravei isso. Vamos continuar com essa estratégia. Tá funcionando. Bom, eu tirei 81. Poxa vida. Ai! Uf! Que bom que não matou. Ótimo. Sério, o problema dessa última batalha é morrer. Tipo, você não pode deixar ninguém morrer. Se você deixa eu morrer, complica. Eu não sei como é que eu consegui me safar daquelas vezes que os meus personagens aqui morreram. Porque, sério, não é uma boa ideia você deixar morrer. Ok, Tsunami. Não vai tirar muito. Beleza. Vamos tentar estabilizar a batalha nisso, né? Vamos tentar estabilizar a batalha nisso. E, aliás, eu não tô nem marcando o tempo. Não sei nem quanto tempo já foi essa luta aqui. Espero conseguir desta vez. Ele é muito tenso. Mas isso é legal. Que eu até falei das outras vezes que eu joguei. Esse desafio do Final Fantasy que eu gosto. Tipo, você tem que ter uma estratégia ótima pra você derrotar ele. Você não pode ficar só batendo. Morreu! Desgra... Toma na sua cara, seu filho da mãe! Ah, desgraça! Ah, toma! Eu vou contar pros seus filhos, eles nunca vão te respeitar. Caramba! Ah! Isso aí! Como eu estava dizendo do desafio. É isso que eu gosto desse Final Fantasy. Esse desafio. Ah! Obrigado! O loop do tempo Foi destruído no final. A luta sem fim Que durou por dois mil anos Terminou. E a paz prevaleceu mais uma vez. A luz dos quatro cristais. A luz dos quatro cristais restauraram as forças do vento, água, terra e fogo. Foi apenas um mero truque do destino que causou a corrente da fúria de Garland. Mas, ampliado pelas quatro forças que deviam guiar nosso mundo, aquele truque do destino também deu o nascimento aos demônios. Monstros corriam soltos e o mundo afundou na escuridão. Mas isto agora é passado. Com as quatro forças fluindo como elas deveriam. Os guerreiros prepararam-se para cruzar o tempo e retornar para o mundo que eles conheciam. O mundo onde princesa Sarah, rainha Jaini e até mesmo o próprio Garland os esperavam. Quando foi dia fatídico que mudou o tempo em espiral num loop ou algo do tipo? Ninguém pode dizer. Parece que o círculo onde o tempo caiu iria durar para sempre. Mas, a bravura dos quatro jovens viajantes mudou isso. Eles pegaram as forças que enchiam o mundo com escuridão e usaram elas para banhar o mundo em luz. Ninguém nunca irá relembrar da luta que os quatro enfrentaram. Por terem quebrado a corrente, significa que ela nunca existiu. Como nunca existiu? Como assim? Mas, dentro dos contos de fantasia que pessoas contam, a memória de seus feitos vive. Ah, pelo menos isso, né? Oxe, pela raiva que eu passei. Contos de anões e elfos. De dragões e civilizações brilhantes. Que chegaram aos céus, assim como elas caíram. E agora, o retorno deles está próximo de nós. Com a memória de suas lutas enterradas profundamente nos corações deles, eles irão quietamente olhar sobre nosso mundo. Lembre-se, sempre que as forças do mundo devem ser usadas como elas devem ser. O que o poder da luz nunca deve ser usado para a escuridão. E que os verdadeiros cristais residem em seu coração. Porque você são os guerreiros que cruzaram o tempo. Você é aquele que traz a luz. E esse foi Final Fantasy. Um clássico carrérrimo de jogo. Cara, estou muito feliz por ter finalizado esse grande projeto que é Final Fantasy. Mesmo sendo o Dawn of Souls, que foi um remake para Game Boy, a história é a mesma. Final épico. Batalhas épicas. Esse último chefão do caramba. Que me deixou com muita raiva. Mas é satisfatório você derrotar. Tipo, você passar por tudo isso. Eu passei. Garoto Verde. Rankino. E Sordelund. E ver essa... Tipo, você enfrenta... Você consegue derrotar, sabe? É uma sensação... Tipo, muito boa mesmo. De você passar por tudo isso. E que bom que eu passei junto com vocês. Aí que estão assistindo. Foi uma... Foi um projeto bem assim, legal. Que eu gostei muito de ter feito. Foi uma interação bem legal assim, com o pessoal todo. O pessoal da Elite toda legal também. Todos os quatro aí participando. Nessa aventura épica. Foi uma coisa muito, muito legal mesmo. Que eu gostei muito de fazer. Espero que vocês também tenham gostado de ter assistido. E obrigado muito a todos que acompanharam desde os primeiros vídeos. E também agradeço àqueles que pegaram no caminho também. Mas que continuam assistindo. Muito obrigado mesmo por vocês que assistiram. Sobre meu próximo projeto. Tem as dicas, como eu sempre deixo, na descrição deste vídeo. Então dê uma olhada lá e tente adivinhar. E é. E terça-feira. A gente se vê com um novo projeto. Um novo jogo. Amanhã no meu canal pessoal eu vou postar o vídeo fail. Então, se vocês tiverem curiosidade de como foi, deem uma passada lá. E é isso aí. Não tenho mais nada a acrescentar. É uma satisfação muito grande e determinada. Esse grande jogo. Obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Sobre as dungeons extras que até vocês perguntaram, né. Eu não vou fazer mesmo. Eu vou encerrar esse Final Fantasy por aqui. Aquelas dungeons extras vai ser muito longa mesmo. De se fazer. Quem sabe eu faça no meu canal pessoal. Mas isso pode demorar. Então podemos ver. Mas aqui eu não vou fazer mesmo. Daremos por encerrado Final Fantasy. Então é isso aí. Obrigado a todos vocês que assistiram. E até a próxima. Valeu.